Você sabe qual cuidados deve ter para prevenir as cáries? Como fazer corretamente a higiene bucal? Essas e muitas outras dúvidas você descobre aqui no Pergunte ao Dentista. Olá, meu nome é Andréia Cotrim Ferreira e hoje eu vou tirar as suas dúvidas sobre clareamento dental. Bom, Flávia, normalmente o clareamento dentário é procurado pelas pessoas que não estão satisfeitas com seu sorriso. Provavelmente porque o dente está manchado, amarelado. Então ele tem que procurar um dentista para realmente avaliar qual é o tipo de mancha e se essa mancha tem como ser clareada. E o clareamento trabalha com alguns produtos no consultório, onde ele melhora a cor do dente. Isso é, ele vai branquear a cor desse dente. Tainá, o que acontece é que o dente também envelhece. Com o passar do tempo, além de produtos que podem causar manchamentos, placas, refrigerantes que têm corantes, produtos como shoyu, chás, tudo isso pode provocar o manchamento. Mas também, com o passar da idade, o esmalte do dente, ele sofre um desgaste. Esse desgaste do esmalte faz com que a dentina apareça mais. E a dentina é a parte interna do dente, ela é mais amarelada. Então realmente dá um contraste, parecendo que o dente também está envelhecendo. Então, quando a gente tem esse manchamento, é muitas vezes importante fazer um clareamento dental, para retornar aquela cor, tirar aquelas manchas que o tempo foi provocando no dente. Luciana, quando nós fazemos o clareamento, que esse dente realmente muda de cor, volta a cor mais branca que ele tem, o que acontece? O paciente, após o clareamento, ele tem que tomar certos cuidados, como o tipo de alimento que ele vai ter, o tipo de bebida, escovar sempre o dente, manter a higiene dental, para que realmente esse dente não escureça de novo. Ele vai escurecer com o passar do tempo, dependendo dos produtos, dos alimentos, das bebidas que você tomar. Então realmente, se você fizer o clareamento e procurar manter a sua higiene, ele pode durar, em média, dois anos. Mas existem trabalhos que relatam que pode chegar até cinco anos esse dente após o clareamento. Bárbara, você não vai ficar sem tomar sorvete no verão. Ainda mais que você vai tomar sorvete com os dentes brancos, lindos e maravilhosos. Mais ou menos para você entender, o clareamento, o que ele faz? Ele abre o poro do dente, entra o produto e remove essas manchas que você tem. E depois você tem que fazer o fechamento desses poros, normalmente. Então o que a gente faz? Nós utilizamos pastas dessensibilizantes. Isso que você está perguntando, na verdade, é a sensibilidade que pode ocorrer você fazer um clareamento. Quando você utiliza uma pasta antes dessensibilizante, durante o processo do clareamento, você fazer com o dentista corretamente, do jeito que ele indicar, utilizando a pasta correta, utilizando os produtos que ele utiliza, que tem o dessensibilizante, e após o tratamento, você também utilizar essa pasta dessensibilizante, você não vai ter problema nenhum de sensibilidade. E você, gostou desse vídeo? Acompanhe por aqui os episódios do Pergunte ao Dentista.